Beça! Meu patrão é Valo do Poço, menino! Cene, tamo junto, hein? Olha o céu, tá bebendo! Balança, balança, balança! Vai, vai, show! Vem, vem! Vivia numa kit net, olha, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão e do nada venceu na vida Olha que o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, bebê, essa novinha tem outro pra viajar pra Paris E o outro para Amistadão Vai, bebê, essa novinha tem outro Tcharantchan, tcharantchan, tcharantchan E vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura E eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de ilusão E do nada venceu na vida Olha que o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai bebê Essa novinha tem um e bran Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai bebê Pra tocar no paredão Vai, vai, vai Pancadão, treme, treme DJ Laios Show Balança, balança, balança Vai, vai Show Show Joga na pressão Joga na pressão Muita queima e cachaça Galera reunida Não tá ligando Pra nada pisadinha no 60 Só ligado no 60 Desmatendo rolação Joga na pressão Joga na pressão Quero ver quem é a clima e cachaça Galera reunida Não tá ligando Uma nova pisadinha no 60 Só ligado no 60 Joga na pressão Quero ver quem é a clima Show Show Balança, balança, balança Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Show Em nome de camodas Vem, vem Chama na pressão Muita queima e cachaça Galera reunida Não tá ligando Pra nada pisadinha no 60 Só ligado no 60 Chama na pressão Quero ver quem é a clima Joga na pressão Eita, tecinha Olha o meu vinho Tá na área, bebê Balança, balança Balança, balança Vem, vem Eita, pressão Olha que a caminhão do bag Eu vou que voar Retrando no vinho O balão começou E de cantinho Ela me chamou Pro beco Sapada Vem, vem, vem Olha que a caminhão do bag Eu vou que voar Retrando no vinho O balão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Sapada Vai passar na mala A cachiva Vai, vai Vai, vai Eita, pressão Menino Show Em nome de Paredinha do galo Despeja a intenção Menino Show, show Balança, balança Balança Em nome de Top E artes adesivos Padrão Mola Tem que respeitar o nome Vem, vem E olha que a caminhão do bag Eu vou que voar Retrando no vinho O balão começou E de cantinho Ela me chamou Pro beco Sapada Olha que a caminhão do bag Eu vou que voar Retrando no vinho O balão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Sapada Vai passando a mala A cachiva Vai, vai Vai, vai Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem E hoje eu venci sem você E como é a missão próxima Por que que foi me apaixonar por você Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu botaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não disse eu não porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não disse eu não porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Joga na peça Eu sei, eu sei, eu sei E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu botaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não disse eu não porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não disse eu não porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei Joga na peça Joga na peça E era eu entrando em casa e ela gritava Onde que tentava o ordinário Eu te liguei, só deu o culpado Puta que marinho, eu tô ferrado Ele se calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera, toma duas geladinhas Fica, amor Relaxa o coração Sorte e macho, deixa de confusão Eu ia te dar Um safado, vai de ter baga-bondão Só bebido no meio do mundo Só bebido no meio do mundo Tua filha comigo, o que tu vai tomar O quê? Puxa a vestígio Tá tudo bem, vai te dar Eu ia te dar Um safado, vai de ter baga-bondão Só bebido no meio do mundo Só bebido no meio do mundo Tua filha comigo, o que tu vai tomar Tua filha comigo, o que tu vai tomar 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 Joga na versão menino, vem Vem, se calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera, toma duas geladinhas Calma, amor Relaxa o coração Sorte e macho, deixa de confusão Um safado,았어요 Bem-papa com a saída Tu esperas de comigo Vai tomar Puxa-lixinha Um safado, vergonha Sobe comendo, só foi comendo Melho só te vi details documentary É que vamos lá Puxa-lixinha Tá idea Olha o topino do ar Bet действительно show Matias com Rocinho Puxar o chip pra nos respeitar Ei, dá pressão, dá pressão Você não ouviu o palco de amor, bebê? Em nome de cantinho da G A nozinha, a nozinha, a nozinha, tamo junto História o gelosa Ainda chegou uma mensagem fora do Brasil Batu na casa dela, ela tudo vale a pena Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho feijou E quando eu acordei, vai se vai, meu amor Tomo o boy da Rai Luz A gata se mandou Nem o espetinho E ela terminou Tomo o boy da Rai Luz A gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho feijou E quando eu acordei, vai se vai, meu amor Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Nem o espetinho E ela terminou Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Vem o espetinho E ela terminou Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Doeu aqui no peito, rompo do motor E por amor já fiz e parei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Olha se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim E dá tudo de mim o que vale a pena E está contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças que eu queria Te amar, te amar, e pra mim seria Ótimo estar Olha comigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Prazer valer Olha que apenas o amor da gente Vem Sentimento, sentimento Vem assim, ó Olha que apenas o amor da Rai Luz Olha que dá tudo de mim o que vale a pena E está contigo até a última cena E que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças que eu queria Te amar, te amar, e pra mim seria Que ótimo estar Olha comigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre E fazer valer Olha que apenas o amor da gente Oh, 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 oh Hey, a paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh E pior que cair do cavalo é não te ver Vou morrer na saudade de você Espera cachaça que eu vou beber Num forró lembrando de você Saudade da porra do meu coração Oh, sendo não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sendo minha vida Oh, saudade da bexiga E volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego E volta, volta e pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego E volta, volta e pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego E volta, volta e pro teu vaqueiro Joga na pressão, vem! Show! O pior que cair de cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da porra, do meu coração Você e tu não tem vaqueiro, não Como é que chama na bota, sento minha vida Ô saudade da bexiga E volta, volta, e pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta, pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta, pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta, e pro teu vaqueiro E volta pro teu galego E volta, volta, e pro teu vaqueiro E volta, e volta, e pro teu vaqueiro Joga na pressão É amor, violão Em nome de paredinha, hashtag Segue, sente o grave Urbana, discos Esse tá com saudade Do beijo do beijo gostoso Olha, sentir o seu corpo no meu Amor, amor, a distância Amor, a distância Dá muita saudade Com o seu menino Ele se pega o Guanabara E vem Ele se pega o Guanabara E vem Até que cuida de mim Eu cuido de ti também Ele se pega o Guanabara Balança, bebê Pega o Guanabara e vem Até que vem se juntar Com o seu menino Ele se pega o Guanabara E vem Ele se pega o Guanabara E vem Até que cuida de mim Eu cuido de ti também Alô, amorzinho, um beijo Vem RS Marcelaria Meu patrão Vai, olha Malice Ele se pega o Guanabara Tamo junto Eu disse Tá com saudade Do beijo gostoso Olha, sentir o seu corpo No meu Amor, a distância Dá muita saudade E se tu me ama Mudar de cidade Prova E me ama Olha que arruma a mala E vem se embora Vem, vem Junte Ele se pega o Guanabara E vem Ele se pega o Guanabara E vem Até que vem se juntar Com o seu nenino Ele se pega o Guanabara E vem Ele se pega o Guanabara E vem Olha que cuida de mim Eu cuido de ti também Ele se pega o Guanabara E vem Ele se pega o Guanabara E vem Olha que vem se juntar Com o seu nenino Ele se pega o Guanabara E vem Ele se pega o Guanabara E vem Olha que cuida de mim Que eu cuido de ti também Eita, pressão! Show! Oh, oh, oh É o novo Show! Oh, oh, oh Esse pega o Anavari vem Oh, 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 oh Balança, balança, show! É o nome de Cléu e João! Cléu e... Eu sempre me dei de falar E ainda tô sentindo a tua falta E nada mais me importa Sem você meu mundo não gira E me dá a porta É que saudade do que a tua boca faz E quanto menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá a porta Coração se foge Por tanto que eu choro essa falta chover É・・・ Bebera te love Bebera te love Eu sempre tento falar E ainda tô sentindo a tua falta E nada mais me conta Sem você meu corpo não gira E liga a porta Ah, que saudade do que a tua boca faz E quanto menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar uma sorte Fingir que eu sou forte Mas meu corpo fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se foge E quando eu choro, safado a chover Bebeira, te love, bebê Bebeira, te love, bebê Bebeira, te love, bebê Bebeira, te love, te love, te love Bebeira, te love, bebê Bebeira, te love, bebê Bebeira, te love, bebê Bebeira, te love, te love DJ Cabelinho Joga na versão Joga na versão Obrigado.